Quem anda de moto muitas vezes escolhe esse tipo de veículo por causa da agilidade, da economia. Mas a mesma opção que tem vantagem protagoniza cenas tristes no trânsito. No levantamento feito pelos bombeiros, de 2007 a 2011, foram 11.753 acidentes com motos. Uma pesquisa feita no Paraná mostra que o maior índice de mortes no país é registrado entre os homens, em idade produtiva, dos 20 aos 39 anos. Muitos argumentos que são comportamentos de risco que essas pessoas têm, eles frequentam bares, eles saem mais, eles dirigem e se divertem mais, eles ultrapassam a velocidade, acabam se envolvendo em situações muito mais perigosas. Exatamente isso levaria a um comportamento de risco, daí o resultado desses óbitos serem maiores nessa faixa de idade. Só vítimas de atropelamento foram 1.540. Os acidentados com veículos automotores chegaram a 1.989. Outro número que também assusta são os de bicicleta. Em cinco anos foram 2.030 acidentados. Esta dura realidade está sendo discutida num fórum de geografia em Uberlândia. Entre os pontos debatidos está a necessidade de educar melhor o condutor, de rever o número de motociclistas nas ruas e de melhorar os espaços onde os mesmos circulam. Então essa é a discussão que tem que ser feita, uma cidade que esteja voltada para o homem. O projeto de recolhefação da área central faz isso. Ele então amplia os espaços para o pedestre, reduz do automóvel, permite o seu deslocamento e dá prioridade ao transporte público e ao ciclista. Para este estudioso no assunto e também professor em geografia na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, é preciso readequar o sistema, identificar os autores e os problemas através de campanhas educativas. É necessário que trabalhemos sobre as causas, com grupos de trabalho, com o Estado, com a Prefeitura, com campanhas políticas estaduais ou nacionais e, sobretudo, como nós planteamos, com inteligência territorial.